Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 1 e 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 1 e 2. Ao ler o texto comigo, por gentileza, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem, para nós considerarmos juntos este texto. O apóstolo João escreve assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta, há esperança para quem peca? Há esperança para quem peca? Este é o tema que eu quero tratar com você, na mensagem desta noite. O apóstolo João já havia escrito o Evangelho, e no Evangelho ele tinha uma tese a defender, provar que Jesus Cristo é Deus, e provar que todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Agora, ele escreve a primeira carta, e ele vai defender uma outra tese, que ele deixa meridianamente claro, no capítulo 5, verso 13. Estas coisas eu vos escrevo, para que saibais que tendes a vida eterna. Se o Evangelho foi escrito para você crer e ter vida eterna, a carta foi escrita, para você ter certeza e segurança da vida eterna. Mas há um grande perigo de você ter uma falsa segurança. E por isso o apóstolo João, trata nesta carta, sobre três mentiras muito perigosas. A primeira delas, é a mentira moral. Confirei comigo o capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. No capítulo 2, verso 4, na mesma toada, ele diz, Aquele que diz, eu o conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Não importa se você é um crente, há muitos anos. Não importa se você é um crente calvinista ou arminiano. Não importa até mesmo se você tem um alto, uma alta posição na igreja, de liderança. A certeza da vida eterna tem a ver com a mudança da sua vida. Se não houve mudança, aí não tem salvação. A segunda mentira que João trata neste livro, nesta carta, é a mentira doutrinária. Olha comigo o capítulo 2, versos 22 e 23. Quem é um mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai. Se você não subscrever e sustentar a verdade de que Jesus Cristo é Deus. Com o igual, com o eterno e com o substancial com o pai. Da mesma essência, da mesma substância. Deus de Deus, luz de luz. Por mais que você se considere piedoso e salvo, aí não tem salvação. Onde tem mentira doutrinária? A terceira mentira, para não gerar uma falsa segurança de salvação, é a mentira social. Olha comigo o capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então se você diz que é um crente. Você está com ódio de alguém. Você se recusa a perdoar alguém que fez mal a você. E você não ama a seu irmão, a quem você está vendo. Então você não pode amar a Deus a quem você não está vendo. Onde não tem amor, nunca teve conversão. Então não tem como ter segurança de salvação. Por que que João está tratando disso? E eu estou fazendo esta introdução, talvez um pouco longa, para entrar no assunto. Porque o pecado é muito sutil. O pecado é muito enganador. O pecado, ele é muito atraente. O pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. E vai lhe custar um preço mais alto do que você gostaria de pagar. E quando João está introduzindo este assunto que lemos, ele vai mostrar três enganos do pecado. Primeiro, o pecado tenta enganar os outros. Olha o versículo 7 comigo do capítulo 1. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Onde não tem luz nas relações, não tem comunhão nas relações. Qualquer comunhão fora da luz, é um engano. O engano do pecado. Segundo, o pecado tenta enganar a si mesmo. O homem tenta enganar a si mesmo. Olha o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, nenhum a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então, se você achar que você está muito bem, que você é muito santo, que você é muito piedoso, que você não é vulnerável, que você não é frágil, que você consegue ficar de pé, escorado no bordão da autoconfiança, aí está um grande engano. Você está enganando a você mesmo. E isso é muito perigoso. Mas em terceiro lugar, o pecado tenta não só enganar os outros e a si mesmo, o pecado tenta enganar a Deus. Olha o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Porque quem diz que nós somos pecadores é Deus. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos dizendo que Deus então não falou a verdade quando fez uma afirmação a nosso respeito, que nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, mas é aqui que eu gostaria então de entrar no assunto. Agora você é um crente. Agora você foi alcançado pela graça. Agora você foi lavado no sangue do cordeiro. Agora o Espírito Santo selou você para o dia da redenção. Agora o seu nome está escrito no livro da vida. Agora você participa de uma igreja e celebra Deus. Agora você comete um pecado. A pergunta é, tem esperança para você? E à luz desse texto então, eu gostaria de pensar em três coisas. Primeiro, uma ordem. Olha o versículo, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esta é uma ordem de Deus para você e para mim. Em outras palavras, eu não tenho licença para pecar. Quando eu peco, o meu pecado é deliberado e é um ato de rebeldia e de desobediência flagrante a uma ordem expressa de Deus. Segundo, eu não tenho desculpa para pecar. Porque este próprio Deus nos equipa para vivermos uma vida vitoriosa. Então, eu não posso pecar dizendo o seguinte, bom, Deus liberou. Deus permitiu. Deus me deu licença. Deus, posso pecar à vontade. Como lá Paulo denuncia essa prática em Romano 6. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. E Paulo diz, como? Se nós que já morremos por pecado, vamos viver nele. Terceiro, nós não temos razão para continuar pecando. Porque se no momento em que você peca, o pecado não é mais uma prática na sua vida. Aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. O que é que é prática? É aquilo que você faz regularmente, sistematicamente, perseverantemente. Pecado na nossa vida é um acidente de percurso e não uma rotina de vida. É por isso que a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, no momento em que você tropeça, no momento em que você peca. Então, há uma saída para você, que é confessar, que é abandonar e que é retomar. Há uma nova caminhada, um novo recomeço, um novo recomeço, um novo recomeço. Isso é vida cristã. Então, há uma ordem, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Nós não temos autorização para pecar. Esta é uma ordem de Deus. Mas agora, a segunda coisa que eu gostaria de enfatizar nesse texto. Primeiro, é uma ordem. Segundo, é uma oferta. Se, todavia, alguém pecar, Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você e eu conhecemos pessoas que entram num processo de culpa doentia a tal ponto de desesperar-se da própria vida E, às vezes, chegando às raias do suicídio. Porque o diabo, na sua sutileza, encoraja, seduz e induz você ao pecado. E depois, Ele diz para você, agora não tem mais saída. Agora você não tem mais solução. Agora acabou para você. Agora você arruinou, de tal maneira, a sua vida, que não tem como mais reverter este quadro. E João, então, introduz essa palavra para nós. Embora você e eu não tenhamos licença para pecar, Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, louvado, seja Deus. Temos esperança. Tem saída. Tem recomeço. Tem restauração, tem perdão, tem reconciliação. Agora, Quando a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, Ele é o advogado perfeito. E nós precisamos entender como é que é este trabalho intercessório de Jesus Cristo como nosso advogado. A primeira coisa que eu quero destacar, é que Jesus como nosso advogado, não veio para defender o advogado, a nossa inocência, mas para reafirmar a nossa culpa. Jesus não veio para dizer, não, você é bom, então, você merece a salvação. A Bíblia diz que não há nenhum bom, a não ser Deus. Também Jesus não veio para dizer que você tem méritos diante de Deus, e então, por causa dos seus méritos, Deus o recebe. A Bíblia diz que não. Pela graça, seus salvos, mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, não tem mérito diante de Deus. Terceiro. Jesus não veio para dizer que você é inocente. Não, Ele pode ser restaurado, perdoado, Ele é inocente, Ele não tem culpa nenhuma. Não, a Bíblia diz que não, Deus não inocentará o culpado e a alma que pecar essa morrerá. Quarto. Jesus não veio para dizer que você é livre, absolutamente livre. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E Jesus Cristo não veio para advogar que você é tão livre que você não precise de libertação. É por isso que Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não veio nem mesmo para dizer que você é uma pessoa iluminada, fantástica, extraordinária. Diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nem Jesus veio para dizer, bom, o que importa na verdade é que você seja sincero. Toda religião é boa. O que é importante é você ter uma. É seguir algum caminho. Mas a Bíblia diz que há caminhos que o homem parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. É muito importante entender que a palavra advogado, paracletos, é formado de um prefixo, pará, e de um verbo. Pará, o verbo Caléu, é chamar para estar ao lado. Então o advogado é alguém que está do seu lado. Você não comparece diante da autoridade judiciária sem ter um advogado, para defender você, para estar do seu lado, para defender a sua causa. Mas Jesus, como seu advogado, não veio para estar apenas ao seu lado. Ele veio para estar no seu lugar e para substituir você. É por isso que ele é o advogado único, exclusivo, singular. João vai dizer no versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa isso? O meu e o seu pecado provocam a ira de Deus. O pecado é maligníssimo. Ele é sujo e Deus é santo. Ele é trevas e Deus é luz. Não há comunhão entre o pecado e Deus. Deus é tão santo que ele não pode ver o mal. O pecado provoca a ira de Deus. Então Jesus Cristo veio e substituiu você e assumiu o seu lugar. E sofreu o golpe da lei e satisfez as demandas da lei e ele satisfez as demandas da justiça. E ele bebeu o cálice amargo que você e eu devíamos beber. O cálice da ira de Deus. E ele aplaca a ira de Deus com o seu sacrifício substitutivo morrendo em seu lugar. Pelos seus pecados. Então ele não veio apenas para estar do seu lado. Ele veio para estar no seu lugar. E é por isso que a escritura diz. Que quando ele estava lá na cruz. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento o sol escondeu o rosto dele. Naquele momento ele foi feito pecado por nós. Naquele momento ele foi feito maldição por nós. Naquele momento o próprio pai o desamparou na cruz. Quando ele grita. Deus meu. Deus meu. Por que me desamparaste? Naquele momento ele estava sorvendo cada gota do cálice amargo da ira de Deus. O nosso pecado merece a condenação divina. E ele sofre no seu corpo este golpe. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso ele pode ser o nosso advogado. Porque ele morreu por nós. Deus estava em Cristo. Reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado. Ele foi feito pecado por nós. Para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Jesus pode ser o seu advogado. A esperança para você que peca. Com a verdade preciosa. Esta figura de linguagem é muito sugestiva. Porque você bem sabe que um advogado, quanto mais perito ele é na sua área, mais seleto ele fica. Mais caros são os seus serviços advocatícios. Apenas uma pequena elite pode recorrer a um advogado de tamanha monta. Mas Jesus Cristo sendo o supremo advogado. Ele não cobra nada a você. Porque ele já pagou tudo. E pagou com o seu próprio sangue. Ele atende ao pobre. Ele atende ao rico. Ele atende ao branco. Ele atende ao negro. Ele atende ao amarelo. Ele atende ao doutor. Ele atende ao analfabeto. Ele atende ao asiático. Ele atende ao europeu. Ele atende ao africano. Ele atende ao americano. Ele atende a você. Ele atende a mim. Ele atende a você que está no desespero. Pensando em suicídio. Pensando em dar cabo da sua vida. Pensando em desistir da vida. Em jogar a toalha. Você que está amargurado. Você que está aflito. Você que está esmagado pela culpa. Você que acha que não tem mais saída para você. Jesus agora pode ser o seu advogado. Qual a exigência que ele faz? É curioso isso. Quando você olha este universo. Das elites que cometem crimes. Alguns de colarinho branco. Outros. Que nós nunca vamos ficar sabendo. Só a eternidade vai revelar. Normalmente essas pessoas. Quanto mais ricas. Quanto mais conhecidas. Elas não adotam. Elas não têm apenas um advogado. Elas têm uma banca de advogados. Mas uma das exigências que Jesus Cristo faz. Para ser o seu advogado. É ser o titular absoluto da ação. Ou ele é o titular absoluto da ação. Ou ele pede. Subestabelecimento. Não é Jesus. Mais Maria. Não é Jesus. Mais Pedro. Não é Jesus. Mais as suas obras. Não é Jesus. Mais a sua igreja. Não é Jesus. Mais esta ou aquela doutrina. Não é Jesus. Mais este ou aquele intercessor. Não é Jesus. Mais os seus meios. É só Jesus. É só Jesus. Não há outro nome. Dado entre os homens. Pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um mediador. Entre você e Deus. É Jesus Cristo. Só existe uma porta para o céu. Só existe um caminho para Deus. E é Jesus Cristo. Mas agora. Eu gostaria que você observasse comigo. Que há uma ordem. Há uma oferta. Em terceiro e último lugar. Há uma garantia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Preste atenção nisso. Isso significa. Que o Senhor Jesus Cristo. Como nosso advogado. Não sabe. Não conhece. O que é. Uma causa perdida. Todo aquele que vem a mim. Disse ele. De maneira nenhuma. Eu lançarei fora. E eu queria ilustrar isso. Com alguns exemplos bíblicos. Primeiro. Pegue comigo. João 8. Aquela mulher. Que foi apanhada. Em flagrante adultério. Os religiosos. Extremistas. Da época. Legalistas. Fariseus. Jogaram aquela mulher. Aos pés de Jesus. E disseram. Esta mulher. Foi apanhada. Em flagrante adultério. A lei. Diz que. Tais. Sejam apedrejadas. E tu. Que dizes. Aquela mulher. Estava condenada. No tribunal. Da religião. Aquela mulher. Estava condenada. No tribunal. Da opinião pública. Aquela mulher. Estava condenada. No tribunal. Da consciência. Mas aquela mulher. Foi perdoada. Por Jesus. Quando diz para ela. Vai. E não peques mais. Eu não te condeno. Jesus. Jesus não. Fez vistas grossas. Ao pecado. Jesus. Não desculpou. O pecado. Jesus. Não. Facilitou. A vida dela. Para continuar. Pecando. Jesus. Tem. Poder. E autoridade. Para perdoar. E para transformar o coração. E dar a ela. Uma nova vida. Deixa eu lhe dar um segundo exemplo. Está lá em Marcos capítulo 5. Um homem tomado. De uma legião de demônios. Seis mil demônios. Dentro de um único homem. Capaz de sair de um único homem. E precipitar no mar. Dois mil porcos. Um homem arruinado. Sucateado. Arrebentado. Destruído. Abandonado pela família. Abandonado pela sociedade. Um homem que estava nu no cemitério. Um homem que estava gritando de dia e de noite. Um homem furioso. Um homem que se feria com pedras. Um homem violento. Um homem que era um joguete. Nas mãos de Satanás. E dos seus demônios. Pois esta causa perdida. Quando Jesus chega. Jesus o liberta. Jesus o transforma. Jesus o salva. Jesus o faz dele. Um missionário. Para a sua terra. A sua causa pode estar perdida para os homens. Você pode estar no fundo do poço. Pois agora Jesus pode libertar você. Arrancar você. Perdoar você. Transformar você. E dar a você uma nova vida. Deixa eu lhe dar um terceiro exemplo. Pense comigo naquele homem. Leproso. Coberto de lepra. Tomado de lepra. Com as suas cartilagens destruídas. Com o seu corpo deformado. Com a sua carne apodrecida. Cheirando mal. Se aproxima. E não podia nem se aproximar. Se prostra humildemente. E adora Jesus. Dizendo Senhor. Se tu quiseres. Tu podes purificar-me. E Jesus profundamente compadecido dele. Tocou e lhe disse. Quero. Fica limpo. E ele imediatamente ficou limpo. Você que está cheirando mal moralmente. Você que está vendo a sua vida. Desidratar diante dos seus olhos. Você que está sentindo. Cheiro de enxofre na sua vida. Pois hoje. Agora. Jesus pode mudar a sua vida. Perdoar os seus pecados. Tirar você desse poço de perdição. Que você se encontra. E dará você uma nova vida. Porque ele é o advogado. O justo. Que é a propiciação. Pelos seus pecados. Pois bem. Eu quero dizer a você. Que usando ainda a figura. Do advogado. Os advogados. Quanto mais famosos e conhecidos. E seletos são. Mais indisponíveis. Mais difíceis de encontrarem. Via de regra. Agenda bloqueada. E você não consegue falar diretamente. Pois o grande advogado. O supremo advogado. O advogado justo. Você pode falar com ele. A qualquer hora. A qualquer dia. Em qualquer lugar. Em qualquer circunstância. A linha. Está sempre aberta. Disponível. Eu falei com ele hoje. E você pode falar também. Seus ouvidos estão abertos. Seu coração está franqueado para você. Seus braços estão estendidos para você. Você que está procurando saída. E não encontra. Você que está aflito. E não encontra. Refrigério para sua alma. Na psicologia. Na meditação transcendental. Nas filosofias orientais. Na religiosidade humana. Recorra a Jesus. Corra para os braços dele. E você encontrará nele. Perdão. Salvação. E vida eterna. Mas eu quero dizer algo ainda mais precioso a você. Os advogados humanos. Podem defender causas terrenas. Diante dos tribunais dos homens. Mas nenhum advogado na terra. Tem competência para defender a sua causa. No tribunal de Deus. Pois Jesus não apenas. Resolve os seus problemas do aqui e do agora. Trazendo sim bênçãos materiais. Trazendo sim bênçãos físicas. Trazendo sim bênçãos de saúde. Trazendo sim bênçãos temporais. Trazendo sim bênçãos familiares. Trazendo sim bênçãos para a sua vida. No aqui e no agora. Mas sobretudo Jesus é aquele. Que advoga a sua causa. Diante do tribunal de Deus. E Ele está lá intercedendo por você. E é por isso que você pode ser totalmente salvo. Porque Ele vive para interceder em seu favor. Como advogado justo. Agora mesmo. Você pode encontrar nele. Salvação. Perdão. Vida eterna. Porque Ele é o advogado justo. Aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. Eu quero concluir. Levantando uma possibilidade terrível. Mais possível. Aqueles que. Estão agora me ouvindo. Podem recorrer a Jesus. E a Bíblia diz. Invocai-o enquanto ele está perto. Buscai-o enquanto se pode achá-lo. Hoje. É o dia da salvação. Deus não leva em conta. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas agora exige a todos. Em todos os lugares que se arrependam. Porque se ele hoje não for o seu advogado. Amanhã certamente ele será o seu juiz. E você vai ter que comparecer perante o seu tribunal. E naquele dia. A não ser que ele tenha sido o seu advogado. Pagado a sua dívida. Perdoado os seus pecados. Não haverá esperança para você. Qual vai ser a sua decisão? Minha primeira palavra para você. Hoje. Renda-se a Jesus. Reconheça-o como seu salvador pessoal. E receba dele nesta noite. Perdão. Salvação. Vida eterna. Segunda aplicação para fechar. Para terminar. O que eu quero fazer com você. Me dirigindo agora a você que é um crente. Você que caiu. Você que pecou. Você que resvalou os pés. Você que entristeceu o Espírito Santo. Você que machucou sua família. Trouxe vergonha para sua igreja. Você que está no chão. Na lona. A esperança para você. Aquele que encobra suas transgressões. Jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa. Alcançará a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados. Nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus nos purifica. De todo o pecado. Ainda que o diabo. Seu acusador. Jogue na sua cara. Os seus erros. Os seus pecados. As suas mazelas. Saiba de uma coisa. O seu advogado. É misericordioso. E socorre você. Se você. Humildemente. Reconhecer o seu pecado. E confessar a ele o seu pecado. Certa feita. Lutero teve um sonho terrível. O diabo apareceu para ele em sonho. Uma grande lista dos seus pecados. Pecados terríveis. Todo pecado é terrível. E foi apontando. Você fez isso. Você fez aquilo. Você fez aquilo outro. E acuado por essas acusações. Porque o diabo é o acusador. No sonho ainda Lutero. Disse assim. É verdade. Eu fiz todas essas coisas mesmo. Só tem uma coisa. Que não está escrita aí nessa lista. É que o sangue de Jesus. Me purifica. De todo o pecado. A esperança para você que caiu. A esperança para você que pecou. Corra agora para os braços de Jesus. Receba o seu perdão. E recomece a sua caminhada. Com Jesus. O pastor Arival vai orar por nós. Vou pedir que ele venha aqui. E ore em seu favor nesse momento. Vamos ficar de pé. A Bíblia fala que Deus firma os passos o homem crente. Se cair não ficará prostrado porque ele o toma pela sua mão e o levanta. Aleluia Jesus. Senhor Deus olha para nós aqui nesta noite. todos nós somos pecadores. Todos nós temos entristecido o teu Santo Espírito. Levanta-nos nesta noite. Amém. Levanta aquele que está abatido. Levanta aquele que acha que não tem mais chance. Aquele que acha que não tem mais perspectiva. Aquele que está opresso por Satanás. Que o induziu a pecar. E está dizendo para ele que agora não adianta mais. Mas em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Levanta o teu povo nesta noite. Levanta o crente abatido. Levanta o crente caído. Levanta o crente desanimado. Ó Deus opera a tua graça irresistível no nosso meio nesta noite. Deus que nós não olhamos para nós. Que nós não olhamos para os outros. Que nós não olhamos para as circunstâncias. Mas que nós olhamos para Jesus o nosso justo advogado. Aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. Aquele que satisfez a tua justiça, Pai. Aplica a justiça de Cristo na nossa vida nesta noite. Venha libertar os cativos. Venha a Deus consolar todos os que choram. Todos os que estão abatidos. Desanimados. Presos. Enlaçados pelo pecado. Nós oramos humildemente em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado.